Esta é a loja de fábrica da Nova Grafitex. Aqui você encontra grafiato, textura seladora, massa corrida, latex, PVA e acrílica. E com preços incríveis. Veja, grafiato branco R$ 54,99. Colorido a partir de R$ 65,00, a barrica de 50 kg. Com fabricação própria, atende a toda a grande São Paulo. Nova Grafitex. Deodato Vertimer 1935. Telefone 4796-8100. Você pode pagar em até 4 vezes o cartão de crédito. Nova Grafitex, vem pra cá!